Olá, meu nome é Gabriel Teixeira, sou aluno de Iniciação Científica do CBPF e hoje irei apresentar sobre o uso de Deep Learning para a obtenção de Red Shifts fotométricos. Primeiro gostaria de dar uma breve introdução sobre o que são os Red Shifts. Quando observamos uma galáxia em movimento, o comprimento de onda da luz observada é diferente do comprimento de onda que observaríamos caso a galáxia estivesse parada. A relação entre essa diferença e o comprimento de onda da galáxia em repouso é o que nos dá o Red Shifts dessa galáxia. Na prática, podemos observar essa medida comparando o espectro de luz, o espectro de energia da galáxia observada com o espectro de energia que esperaríamos dessa galáxia caso ela estivesse em repouso. Os Red Shifts medidos dessa maneira que foi citada são chamados de Red Shifts espectroscópicos. Foi comprovado do final do século XIX para o início do século XX que é possível caracterizar os elementos a partir das linhas de Fraunhofer que aparecem nos seus espectros. Com isso, utilizando essas relações, é possível obter o espectro esperado de uma galáxia caso elas estivessem em repouso. Uma outra forma de estimar Red Shifts é através das magnitudes em determinadas bandas do espectro. Essas bandas são separadas por filtro que varrem a determinada faixa de comprimento de onda. Os Red Shifts obtidos dessa forma são chamados de Red Shifts fotométricos. Essa maneira de medir o espectro luminoso, diferente da espectroscopia, nos fornece apenas alguns pontos do espectro. Os Red Shifts fotométricos também são chamados de FotoZ ou Z-Foto. Iremos chamá-los de FotoZ a partir daqui. Podemos nos perguntar quais são as vantagens de utilizar o Red Shifts fotométrico. Diferente da espectroscopia, a fotometria demanda de um tempo menor de exposição aos objetos observados. Ela possui uma maior eficácia ao analisar uma grande quantidade de objetos simultaneamente. E objetos de alta magnitude são melhor detectados pela fotometria do que por espectros metria. A alta magnitude eu me refiro a objetos que a gente observa com pouco brilho. As desvantagens são que, como podemos ver pelo gráfico das medidas fotométricas sobrepostas das medidas espectrométricas, é que a nossa resolução de dados é muito inferior. Isso acarreta numa precisão aproximadamente seis vezes maior do que a média dos Red Shifts estimados espectroscopicamente. E também, nos Red Shifts fotométricos, há a presença dos erros catastróficos, que são valores muito acima de 4 ou 5 sigmas de incerteza. Existem duas principais formas de estimar os Red Shifts fotométricos. Uma delas são os templates, que consistem numa regressão baseada em modelos teóricos e em distribuições espectrais já conhecidas. E os métodos empíricos, que são baseados puramente em dados observáveis, e dados que já foram observados. Uma abordagem empírica para estimativa de Red Shifts fotométricos é o uso de redes neurais. As redes neurais têm inspiração na biologia, no comportamento dos neurônios humanos. Nela, cada unidade está conectada com outras unidades, e ela recebe informação de todas essas outras unidades, que nós vamos chamar de neurônios, ela recebe informação de todos esses outros neurônios, realiza cálculos com essas informações e passa para os neurônios de uma camada posterior. Após os dados passarem por essas camadas, é calculada uma função de perda que ajusta esses pesos para melhorar a performance da sua rede. Nessa direção, o mestre Eric Vinicius de Rodrigues de Lima realizou um trabalho que também diz respeito a estimativa de Fotosez, utilizando técnicas de Deep Learning. Nesse trabalho, foi utilizada uma rede neural densa, ou seja, uma rede onde todos os neurônios artificiais estão conectados entre si. A questão é que não existe um melhor modelo para tudo, para todos os problemas. Isso faz a gente se perguntar, será que esse é o estado da arte? Será que a rede densa é o melhor modelo que performam para esses dados? A partir desse questionamento, surgiu a ideia do Deep Ensemble. Deep Ensemble é uma técnica que utiliza diversos modelos diferentes, treina esses modelos para os dados que a gente tem, e o resultado dessa técnica é uma média dos resultados dos modelos utilizados. Os modelos que utilizaremos no Ensemble serão o MCD-CNN e o Encoder. Ambos são combinações de redes densas com redes convolucionais. Essas são utilizadas geralmente para tratamento de imagens. O conjunto de dados que utilizaremos para o nosso trabalho é o mesmo utilizado pelo Eric, por motivos de comparação de resultados. No trabalho original, feito por Eric Lima, ele separa os seus resultados em grupos diferentes correspondentes a diferentes características de input. Ou seja, quais são as características que nós vamos considerar para treinar a nossa rede. Eu escolhi utilizar o grupo A, porque é nele que estão presentes as principais características das medidas fotométricas, que são as magnitudes, as cores, entre outras. E no Deep Ensemble, a média da saída dos modelos utilizados pode ser ponderada de diferentes formas. Devemos pensar também em que maneira iremos analisar a eficiência do nosso modelo. Para isso, tendo definido ΔZ como sendo a diferença entre a nossa estimativa de foto Z e o Z espectroscópico, que é o nosso gabarito, porque estamos tratando de redes supervisionadas. Definimos, então, a dispersão das estimativas como sendo σ N+. A dispersão que eu quero dizer é o quão grande é a dispersão dos nossos erros. É isso que essa métrica significa no geral. Definiremos também o bias, que é o quanto nós estamos errando em média. E outlier fraction é a quantidade de erros catastróficos que nós temos nos nossos resultados. É a quantidade percentual. Além da comparação com os resultados originais, iremos comparar os resultados do Ensemble para duas ponderações diferentes das médias das saídas. Iremos chamar de Ensemble 2x2, o que corresponde à média aritmética das saídas. E iremos chamar de Ensemble 3x1, aquele que dá um peso maior para a saída do encoder, porque foi o modelo que mostrou melhor desempenho durante a análise de dados. Para analisar as métricas, iremos separar os resultados obtidos em grupos de diferentes magnitudes na banda R e diferentes ESPEC, que é o nosso gabarito. Podemos observar que os nossos resultados obedecem um comportamento similar ao comportamento observado para os resultados do trabalho original, porém com uma maior imprecisão e uma certa discrepância em relação aos resultados obtidos originalmente. Só que, ao observarmos os resultados obtidos para todo o sample de dados, nós podemos ver que um dos nossos resultados apresentou uma menor porcentagem de erros catastróficos. Mesmo assim, os nossos resultados, em sua maioria, não foram capazes de superar a rede densa do trabalho do Eric Lima. Porém, podemos ver que o treinamento da nossa rede não foi o melhor possível. Em algum momento, ela perdeu a capacidade de generalizar dados. Esse erro pode ser fixado e esse vai ser um dos primeiros passos a partir daqui. E também, uma das coisas que podemos fazer para melhorar os nossos resultados é adicionar mais modelos à rede no intuito de melhorar o desempenho dessa técnica. Eu gostaria de agradecer ao Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, gostaria de agradecer ao FRJ, ao S-Play Survey, que disponibilizou os dados, e ao meu orientador, Clécio Roque, de Bom. Muito obrigado. 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 Obrigado.